Depois eles vêm fazer a vistoria, tem que passar pela prefeitura, tem toda essa duracracia aí que você vai ter. Não é fácil, né, José? Hoje eu acho que não tá conseguindo, não. Aí até o Parmegino tava falando que tava querendo fazer comercial, né? Falei, rapaz, fica quieto com isso daí, pai. Comercial tá pior que amador hoje. Falei, rapaz do céu, fica quieto aí, faz um no amadorzinho da sua mulher que você tá travado no seu, faz quieto, vai no amador, cria pouquinho, que hoje tá difícil de você vender, você não vende, passarinho. Então é melhor você criar pouquinho e brincar só, é brincar hoje. Então é isso aí, porque o negócio de vender hoje... E depois que você se torna um comercial, você tem vantagem de poder negociar o pássaro livremente, né? De fazer propaganda, de vender o pássaro livremente, com nota fiscal, né? E também você paga muitos impostos também, né? Quais são as cargas tributárias que tem pra um criador comercial? Ó, tem que pagar o veterinário. O escritório. Se você não souber tirar nota, você tem que mandar tirar. E tem uns negócios que vêm lá de São Paulo, de... É, de negócio de aves lá, não sei o que que é. Que é cobrar também. É, fica caro aqui lá. Vem por anual, aqui lá. É, fica caro. O veterinário é por mês. É, você tira uma nota, você não souber tirar, tem que falar pro rapaz tirar. Você já te cobra lá. Dez real, cada nota que eles tiram pra você lá. Que eu pagava, mais ou menos. É desse jeito. Então, você vai te mandar guia de transporte e não sai rápido. Antigamente não saiu, hoje tá saindo melhor já. E do amador é tudo na hora, Zé. O amador, você puxa lá, já sai a guia de transporte pra você. Tudo. O comercial ficava lá uma semana pra cada e que nós pagava ainda as coisas. Tudo, os impostos, tudo. Como que pode, rapaz? Isso aí, pagando os impostos, tudo ainda era demorado. O Ibama. Depois fala que os criadores é bandido ainda. É legalizado e era bandido, como é que eles falam aí. Tudo. Só que aqui nunca não vieram coisar, não encher o sapo, não. Mas uns colegas meus aí já foram bastante. Eles falam tudo dessas coisas. Eles não sabem. Eles não sabem o manejo, não sabem... Só sabem na lei deles lá, né? No escrito deles lá que ele vai saber. Mas na prática mesmo eles não sabem nada. Manda eles pegarem um dia pra criar um passarinho, se eles sabem. Não sabem, Zé. Na prática eles são zero. Não sabem nem quantos dias que nasce um filhote, nada. É tudo atrasado, rapaz. Eles sabem na teoria deles lá. É desse jeito aí. Ou seja, essa desinformação, essa ignorância, que é a palavra correta, leva a pessoa a ser um atacante aí pra atacar. Os criadores que criam de forma legalizada. Colocar tudo no mesmo saco e chamar de bandido, né? Quando na verdade você tá criando legalizado, dando bom trato, fazendo com que o pássaro tenha uma vida saudável, vida boa, né? É complicado, né? Mas o que tá faltando é informação, né, Schulte? Falta informação, né? Então, outra coisa, Zé, também. Eles pegam o passarinho. Por que que eles vão multar o plantel inteiro do cara? Por quê? Não entendo isso daí, rapaz. O passarinho que tá errado é aquele que tá com problema? Por que que ele multa 20, 30 num plantel? Que é tudo errado. Porque teve vários colegas meus aqui, só de Tupão, com os outros aí que foi multado desse jeito. Que depois eles recorrem lá, a multa vem lá pra baixo. Por que que já não deu multa barata pro cara? Pra pagar, ele fica travado. O sistema fica tudo travado dele, que não pode fazer mais nada. O que que é isso, rapaz? Tudo errado essa lei deles. Não pode, rapaz. Ou seja, é uma burocracia exagerada, né? É. É por isso que o criador hoje não quer criar muito, sai fora. Tô saindo fora, eles falam, né? Eu já vi muito nos grupos aí desse jeito. Então eles vão criar outras coisas lá. É tarim, essas outras coisas que pode. E vai caindo fora do curioso. E com essa sua fala, o sentimento que me vem é que a gente tem visto cada vez mais o Rob indo a buraco abaixo, né? Falecendo, morrendo, agonizando, né? É, porque hoje a turma mais nova não tá querendo, né? E muito tá indo pro lado da coleirinha, né? Coleirinha, trinca-ferro. É, a maioria dos moleques mais novos gosta de coleirinha. É coleirinha. O negócio dele aqui mesmo, Herculândia, é 90% coleirinha e dois em Curió, só. Que é comercial. Que é a colega minha aqui, que é comercial ainda. Mas acho que vai parar também logo, falou. É o que eu comecei falando na live no começo, né? Que o Curió aparenta ser um pássaro pra velho, pra pessoas de mais idade, mas não é verdade, né? O Curió pode ser criado pelo moleque novo, pelo garoto de 30, 20 anos aí, né? É um pássaro apaixonante, né, Xoite? É, o alvoz, o canto dele agrada todo mundo, né, Zé? Vixe, você vê um passarinho cantando, um passarinho, um Curió cantando ao vivo, bonito, pelo amor de Deus, né? Não tem nem comparação com o Bicudo, que eu não entendo muito. Uma vez só que eu gostei lá na casa de um rapaz lá, mas não entendia nada, eu achei bonito, porque passava canto. Porque os outros que eu escutava não passava canto. Não passava canto, não via nada, não entendia nada, pelo menos aquilo passava os cantinhos até bonito. Mas foi o único que eu vi lá. É por isso que o Bicudo já tá bem mais cabadão que o Curió, né? O Curió também vai comigo no mesmo lugar. O que você acha que nós, que estamos aqui na linha de frente, devemos fazer para que o Curió também seja mais difundido entre os jovens? O que a gente deve estar fazendo para ajudar com que os jovens se interessem por esse pássaro? Primeiro tem que votar os torneios de outras categorias, né, Zé? Não é só o clássico, não. Tem que votar o de fibra, aqueles passarinhos, o clássico que falta uma nota, é o Praia Grande, né, que nem que falava antigamente, né? Praia Grande, falta uma notinha. Aquilo fazia uma foto danada, porque você talvez repetia bastante com uma voz boa, faltava uma nota só. Puta no passarinho que eu não quero ver, talvez nem que eu quero ver para comprar, para pôr no criador, mas hoje você não vê mais nada daquilo. Só vê lá no torneio 50, 60 pessoas que tem lá. Então, cada vez vai acabando. Cada vez vai acabando mesmo, desse jeito aí. Então, tem que votar. Tem que votar e a turma ajudar os clubes, Zé. Os clubes precisam de ajuda da associação. Eles vão pelo Ibama, direto pelo Ibama. Então, a categoria dos passarinheiros que quer ir para o torneio, vai acabar. Vai desse jeito. Mas precisa ajudar a associação hoje. O sócio precisa ajudar a associação. Não é o Ibama, direto do Ibama. Tem que ajudar a associação para arrecadar dinheiro para fazer torneio. Não morre, morre todos os torneios também. Na Clonizia morre. Porque não aguenta os clubes. Por que os clubes estão todos fechados hoje? É por isso. Não tem arrecadação. Não tem arrecadação. O Baldo está fechado. O Marília está fechado. Não tem torneio. Prudente que estão levantando agora. Não tem, não tem torneio. Está acabando. Vai desse jeito aí. Acredito que se colocar o canto fibra para fazer o torneio de curiós com canto fibra, eu acredito que vai atrair bastante pessoas que tem um curiózinho lá que não canta direito, mas tem fibra, tem valentia. Eu acho que sim, Zé. Se votar umas categorias nos torneios aí, eu acho que vota. Porque precisa mais pessoas, né, Zé? Para incentivar a turma. Porque não é pouco. Só o clássico é pouco para estar surgindo aí. Vai ser difícil. E o clássico é muito difícil, né? Não é todo mundo que vai ter um clássico em casa, né? Zé, eu vou fazer um negócio. Aqui em Herculândia, acho que tem dois que é direto pelo clube. O resto é tudo pelo Ibama. Só por aqui que a cidade é pequena, hein? Dois é sócio pelo clube. O resto é tudo no Ibama. Ainda eu falo, rapaz, mas precisa ser registrado pelo clube, em vez de ser pelo Ibama. Para ajudar o clube. Se vocês fazem torneio, vocês vão no torneio. Leva passarinho. Por que vocês não vão ser sócios? Ajudar. Tem que ajudar o clube. Como Tupão, Marília ou qualquer outro lugar. Tem que ajudar. Não é pelo Ibama, não. Tem que fazer no clube. É porque não paga nada, né? No Ibama não paga nada hoje. É por isso. No clube, paga R$200 por ano. O que é R$200 hoje? Por ano? É desse jeito. O nego não fala nada. Fica desse jeito aí. Tudo isso está na conscientização do criador, né? Se conscientizar, saber que é uma classe, para ajudar aquela classe, né? Tudo isso tem que estar conscientizando os criadores, né? É. Mas hoje tem bastante criador de curó. Tem mais criador que compra dois, Zé. Mais criador. Hoje tem muito criador. Antigamente era pouco, né? Era bem menos, Zé. É bem menos. Hoje difundiu muito a criação. Aumentou demais. Todo lugar, você vê, em Goiânia mesmo, cresceu demais, né? Vixe, Paraná, até na Bahia, lá na terra do Rideoschi, né? Do Rideoschi, lá o colega nosso, que é um cara lá que é legal que ele faz com os passarinhos lá, né? Ele brinca, solta dentro do carro e passeia e solta lá e o passarinho toma banho. Daqui um pouco ele está cantando. É legal que lá. Eu acho legal que ele faz lá. Mas, rapaz, é legal mesmo. Solta lá e o passarinho está uma banho lá dentro, rapaz. Como que pode, né? Já. Por isso que é o colher chamado amigo do homem mesmo. Legal. Eu acho legal que lá. E um abraço para ele lá. O Rideoschi. O Rideoschi é um cara sensacional, rapaz. Ele é um cara... Sensacional. Ele é gente boa demais. Ele é sensacional. Tem algumas lives dele no canal aqui. Ele está fazendo os cruzamentos. Os passarinhos dele repete muito, né, Zé? Repete demais. Falar em 40 samaritais, 30, 50 samaritais, é canto. Mas ele está fazendo os cruzamentos lá, com as fêmeas de voz, que ele está enxergando longe, né? Já. Então, ele está pegando aquelas fêmeas com a voz boa, passando os curiótos dele. Então, vai ter qualidade, eu acho. Logo, vai surgir qualidade no Brantel. Ele é um cara inteligente demais. Ele é. Ele sabe fazer. Verdade. Oxô, uma coisa importante que a gente estava falando aqui, rapaz, que eu queria bater um pouco mais, é sobre incentivar a galera a frequentar os clubes, né? Estar participando mais dos clubes, estar ali convivendo mais junto ali nos clubes, e incentivando financeiramente também, porque senão vai acabar, rapaz. Esse hobby não pode acabar, rapaz. Tem que trazer gente, tem que trazer mais associados, tem que trazer mais pessoas para poder difundir mais, né? Você veja, a gente está aqui agora, nós estamos com 119 pessoas aqui ao vivo nos assistindo aqui. Quantos desses aqui ainda não são criadores e que podem comprar um filhotinho e começar a criar, né? É, ué, tem que ir devagar, né? A criação tem que ir devagar. Mesmo que o cara vai entrar, entra devagar. Não entra de uma vez, não. O cara, talvez é um cara aí malandro, quer te empurrar só. Então vai lá e compra pouca feminha, compra um machinho e compra fiota. Sempre fiota, né? E vai ali, vê se gosta, se não gosta já para, né? Ou começa a colocar canto. É desse jeito aí, mas vai devagar. Vai devagar que aí, aí com três fêmeas, na primeira temporada você já cria quanto? Você criar três linhadas de cada fêmea já vai dar três, seis, nove, nove, três, dezoito, dezoito passarinhos que já vai dar, dezoito já tem nove fêmeas para você aumentar ali, é, já vai aumentando, cada vez vai aumentando mais, né? Você vai querer segurar uma fêmea de uma, do macho de outro e já vai cada vez mais vai aumentando. É desse jeito. Então é bom devagar, fiota nova para adaptar no criador seu e é desse jeito. Vai devagar, é um cara novo. E tá, tem que surgir os novos mesmo, né? Lá acaba. Não, eu sempre bato nessa tecla, rapaz, eu sempre bato nessa tecla. Curió, é um... Mas é o principal, Zé, é o principal é fazer outras categorias. Para votar, nego aí, umas molecadinhas que tem uns passarinhos comunzinhos, uns que faltam uma notinha, para a turma votar mesmo, tem que fazer outras categorias. Não vota, Zé. Ou seja, se ficar com a mesa do clássico, do clássico, do clássico, que é difícil, né? É, é difícil. É pouca gente, né, Zé? Não é como antigamente. Você ia num torneio lá de... É, pro Dente mesmo. Pro Dente que tá fechado hoje, que tô começando a abrir lá. Você ia lá, tinha 500, 600 pessoas mais ou menos, até mais, naquela época lá. Era demais, era demais. E Deó, chocada, acabou de chegar aqui, acabou de chegar aqui, ele tá dando aqui um boa noite pra você? Aham, ele é o cara. Das brincadeiras do Curió, é o cara. Eu gosto muito dele lá. Então, que nem você tava falando aí, que nem você tava falando aí, meu garoto. É, tem que incentivar a galera a ir pro clube, incentivar a galera a começar a criar, né? E levar outras categorias pra disputar os torneios, né? É, hoje no negro não pode nem aparecer com um passarinho que come uma notinha, muda no passarinho, você vai lá, o cara já tira o passarinho teu de lado, né? O outro lá. Ah, fica difícil, rapaz, oi. Antigamente o negro colocava lá e brincava, mas não tava nem aí, ué. Eu quero dizer aqui, rapaz, fica a dica, né? Fica a dica aí pros organizadores de clubes, né? Escutar o que você tá falando aí. Abrir novas categorias. Por que não abrir novas categorias? Pra o Curió, que não é clássico, mas ele não tem o canto completo. Fazer categorias pra incentivar essa galera a participar também, né? Trazer pessoas novas. É, precisa ter o espaço no ambiente lá, né? Onde vai ter o torneio também, né? Tudo isso. Tem isso aí também. O outro foco é isso aí. Porque se não tiver o espaço lá, como que o cara vai colocar um que come umas notas perto do clássico? É difícil também, sei lá. É difícil. É. Hoje é difícil, né? Olha, o Ideoshi tá falando aqui, ô Shoito, o Ideoshi tá falando aqui que tá acabando de chegar do Japão. Chegou do Japão agora há pouco. Tava no aeroporto. Chegou do Japão e tá aqui conversando com a gente aqui, ó. Ixi, esse é o Rubi. Esse gosta, hein? Chega no sábado, domingo, ele já tá com o passarinho, já mete dentro do carro, já solta lá, pega na mão. Já tá cantando dentro do volante, no volante lá, toma a boi, pelo amor de Deus. Eu não perco o vídeo dele, cara, eu não perco o vídeo dele, é muito da hora. Legal, eu acho legal, eu acho legal aquele negócio lá. É, e o passarinho dele repete mesmo, repete. É, repete muito. Mas vai ter qualidade, daqui a uns tempos ele, a época dele lá criar, já tá criando lá, né? Já tá acendo agora. Já tá acendo agora.